Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por 699, categoria A e B. Esta mulher, que prefere não ter a sua identidade revelada, procurou a nossa equipe de reportagem para fazer uma grave denúncia. Ela traz a história de Dona Maria da Conceição Rocha, que tinha cerca de 70 anos de idade. Ela morava apenas com um filho, no conjunto Jacinta Andrade, zona norte de Teresina. Ela foi encontrada morta no quintal de casa. De acordo com informações, ela teria sofrido um ataque cardíaco por volta das 10 horas da manhã. Mas o corpo só foi encontrado pelo filho por volta das 2 horas da tarde no quintal da residência. Só que esta senhora, que também faz parte da família, acredita que a história possa ser totalmente diferente. Ela diz que Dona Maria da Conceição não morreu vítima de morte natural. E sim, ela pode ter sido vítima de um crime de homicídio. E que o autor do crime pode até ser o próprio filho da idosa. Ele saiu o seio da manhã com ela, com um rapaz que prestava serviço num táxi. Zé Maria, a pessoa lá, a Maria da Conceição. E o taxista saiu para passar a procuração, o nome, dando os poderes para o Zé Maria. Quando ele ia chegar em casa com a idosa, cheirava tarde, não sei que horas. Ele se encontrava muito embriagado, o José Maria, filho da idosa, Maria da Conceição. E aí ele comentou com a divina e a divina foi atrás. Vem se encontrar a procuração. E encontrou e entregou para ele.